O chalê é louco, né? E agora vamos subir a cara, viu? Ui, eu amarei! Tuve saldo. Ui, eu amarei! Ui, m***a. Um, meu Deus! E aí, eu vou botar. E aí, eu vou botar. E aí, eu vou botar. Como que não tem bem o machete O machete Epa Aí já tem o carniz Suelte 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 Grave para saber o que